Mas o problema é que na hora que a gente chega pra fazer essas mudanças, eu acho que, tipo, identificar o que tinha que ser mudado ou, pô, um lado melhor pra ir, eu acho que pessoas como você, que estão há 25 anos, eu acho que vocês já chegaram em conclusões da hora. Mas o difícil é pôr a mudança, fazer a mudança girar. E pra fazer a mudança girar, na minha visão, o que você tem que ter? Na minha visão, eu não sei como funciona aqui pra cidade de São Paulo, pra fazer essa mudança de distrito aqui. Mas você tem que ter o controle dos vereadores, da Câmara Legislativa. Isso aí é lei federal, mas é isso. Precisa ou o Congresso... Ou o Distrito da Cidade da Lei Federal. Ou o Congresso ou a Câmara de Vereadores precisa... Não, é só alguém muito forte. É alguém muito forte. Por isso que essas mudanças, elas acontecem, às vezes, de forma traumática. Que nem acontece impeachment. Quando é que acontece o impeachment? Na hora que é o seguinte, que o carinha que tá lá, ele percebe que o movimento é tão grande, que é o seguinte, ou ele vai atrás do que a sociedade quer, ou ele tá fora, ele vai cair fora. Aí se mexe. Infelizmente, tem que ser feito assim. Por exemplo, a lei, ela é toda feita pra não mudar nada. Por exemplo, agora, essa eleição, você não tem financiamento mais de campanha privada. Aí tem o financiamento público. Todo mundo te xinga, porque você vai fazer... Pô, há dois bilhões de reais aí, no meio da Covid, não sei o quê. Se não tem um privado, vai fazer com o seu dinheiro? Tá bom, tudo bem. Só rico vai ser político. Ou que é safra na internet. Não. Ou o crime organizado, que tem grana. Porque é possível, na internet, sem grana, você adquirir um grande público. Ah, é, mas então, mas ele tem que ser celebridade, youtuber. É, vai ter que ser alguém que... Porque eu vejo agora, pra eu fazer campanha na internet, o custo é quase mais barato como pra mídia na televisão. Que não pode, mas enfim. É caríssimo o impulsionamento, o jeito que essas... Cá entre nós, né? Não vamos achar que o Zuckerberg é tonto. Não, não é. Não é. Sim, sim. Tá certo? Então, é caríssimo o impulsionamento. Mas você tem que ter um sistema que dê oportunidade pra quem quiser ser candidato, ele tem como ser. Esse é o problema do sistema atual. Porque quem decide são os líderes partidários. Líderes partidários e quem tá no cargo. Por exemplo, na hora de fazer coligação, que é o que define tempo de televisão. Meu partido tem lá 45 segundos. Mas se eu fizer uma coligação com o PV, vamos dizer, eu ganho mais 20 segundos. Agora, então eu tentei fazer as coligações. Aí o seu prefeito, ele chama lá o partido e fala, olha, PV, tá aqui a Secretaria do Verde. Vamos coligar? Claro que vai. Então, você vê, todos os prefeitos que estão no cargo, estão mais ou menos todos com 40% do tempo de televisão. Como é que você compete? É o que eu falo. É que eu vou porque, primeiro, sou persistente, acho que vale a pena, e a gente não pode fugir dos desafios. Mas é difícil. É que uma hora vira. Mas teria que mudar. Lei eleitoral tem que mudar. Essa quantidade de partidos absurda também. Eu acho que essa lógica do fundo partidário tinha que mudar também. Podia separar, tipo, distribuir por CPF. Cada eleitor tem o direito de, pô, eu quero dar a parte do meu fundo partidário para esse candidato. Aí o cara vai ter o dinheiro do fundo, se ele tiver o apoio. Tem que ter formas, exatamente. Porque se não vai o dinheiro do fundo partidário, vai para o partido. O dono do partido é que define para onde vai. Aí você só aumenta, você só fortalece um esquema de pirâmide, que já está feito. Então você não consegue mudar. É o cachorro correndo atrás. Mas você concorda que a sociedade vai avançando? Sim, sim. Eu acho que a internet tem ajudado muito. Muito. De um lado. E atrapalha muito do outro. Com a fake news é uma desgraça. Você acha que a fake... Você não tem ideia do estrago que é. Mas é que eu acho que a fake news, ela vem muito de uma ingenuidade da população perante a internet, sendo que a internet é nova. Então, mas por enquanto vai uma hora, o cara vai começar, ele vai bater o olho e vai ver que é fake. Vai bater o olho e vai ver que é. Mas hoje ainda não, atrapalha muito. É, eu percebo que é um problema, por exemplo, para, sei lá, alguém, minha sogra, por exemplo, ela tem dificuldade de ver que um bagulho... Eu olho aquilo ali e eu, pô, isso aí é fake. É, não. Por exemplo, para mim já está na cara o que é fake e o que não é fake. Mas quem tem menos contato com tecnologia tem dificuldade. Sim, mas será que, tipo, aí a gente faz um monte de lei para impedir... Não, não tem que fazer, ler isso. Legal, legal. Tem que ir e deixar avançando, porque é o processo de mudança. Nesses processos de mudanças, por exemplo, eu vou ter problema. Bom, mas vou. Mas vai mudar. Em algum momento, você não vai ter problema na sua vez, sei lá. É assim. Eu me lembro quando o Collor era presidente, já faz bastante tempo, né? Foi presidente em 93, 94. O Collor, por exemplo, ele inovou na comunicação. Eu brinco, mas foi assim. Foi o fim da era do político de roupa de calça de tergal. Nem sei o que é calça de tergal. É. Deve ser algo muito chique. Não, ao contrário. Aquele terno meia boca. Ah, tá. Um troço de corpo. Que não amassa nunca, antigo. Com aquela cor, tudo sem graça. O Collor, quando ele surgiu, então, e as pessoas esquecem isso. Caçador de Marajá. Caçador de Marajá. Bonitão. Ele já malhava, coisa que ninguém na época fazia. Então, ele sempre andava de moto. E tinha 39 anos de idade. As pessoas esquecem. Alto. Ele aparece no programa eleitoral, por exemplo, numa produção que já parecia novela. O oposto do que era política na televisão. Que era, primeiro, a linguagem chata do político. Não entendi a porra nenhuma. Uma linguagem padrão. Ele já falando, ele numa canoa, remando no meio do Amazonas, falando da questão ambiental. Que já era um, naquela época. Bom, mas ele ganhou, levou de braçado. E ele começou, ele mudou a comunicação. Os programas dele eram bem feitos. Mudou o paradigma da comunicação política. Completamente gostosos de ver. E mudou a comunicação de governo. Por exemplo, ele chegava sábado, todo sábado. Ele aparecia lá na casa da Dinda, que era a casa onde ele morava, com uma camiseta, com alguma coisa escrito. Porra, aquilo ficava dois, três dias, todo mundo tentando decifrar o que ele quis dizer, recado para quem que era, etc. Então, caralho. Ele era mídia serve. Ah, mas eu fico imaginando essa. Aliás, é um cara que eu vi outro dia, até uma entrevista dele. Hoje o Collor tem 70 e poucos anos. Eu vi uma entrevista dele no Danilo Gentili. Sensacional. Porque ele comenta, inclusive, os erros que ele fez. Por que que ele caiu? Aí com a maturidade dos 70 anos de idade. Mas ele foi um cara que ele abriu, por exemplo, o negócio de importação de coisa. Vocês não lembram, porque vocês não acham, nem tinha um assim. Bom, aí eu não lembro. Computador, por exemplo. Computador tinha um negócio, chamava SEI, Secretaria de Equipamentos de Informática, um troço assim. Sempre tinha um milico lá. Ele aprovava o seguinte, computador só nacional. Você não podia importar nada que tivesse um chip dentro. O Collor, ele acabou com todas essas coisas. A importação de carro. Ah, legal. Agora foi uma puta rupto. Não, mas a indústria aqui, eu era indústria, porque se sofreu pra cacete. Porque ele fez atabalhoadamente. Mas fez. E se não fosse atabalhoadamente, não teria conseguido fazer. Você vai tentar fazer a transição, não ia conseguir. Agora, inovou muito, mas caiu. Quem derrubou os jovens? Chamados caras pintados.